Ainda o Corinthians, ontem o presidente Roberto de Andrade participou do Bate-Bola 3ª edição. Falou sobre Paulinho, Patos, Elias, atraso de salários e claro, a difícil relação com a imprensa. Eu li esses dias que o Corinthians está agora com um novo teto salarial, que é bem abaixo daquilo que... O que aconteceu? Mudou isso? Quem informou, informou com o contrato. Não mudou, não tem teto salarial. Isso é a imprensa que inventou, aí eu não sei de onde. Então para esclarecer. Eu que não fui. Então a imprensa administra o Corinthians melhor do que eu. Se você está dizendo que a informação não é verdadeira, então esqueçamos do teto salarial. Isso não existe. O que você está devendo aos seus jogadores? Alguns. Mas deve. Devo, mas vou pagar. Qual o problema? Se o jogador está aceitando, por que vocês não aceitam? Então, porque quando você gasta, está mais do que você gasta. Se o dono do crédito aceita, que eu converso com eles toda semana e não tem problema nenhum, ninguém veio bater na minha porta para me cobrar. Ah, eu não sei por que vocês fazem tanta revolução por conta que o Corinthians está devendo. Qual é a diferença de você dever para o padaria da esquina ou dever para um jogador? É dívida. Você deve, não importa quem. Você participou da contratação do Alexandre Pato. Se pudesse voltar no tempo, faria novamente essa contratação? Não, não, não. Mas conhecendo o futuro, né? Sem conhecer o futuro, faria. E falo para você. E a culpa de não ter dado certo é 100% do atleta. 100% dele. Porque foi feito, vocês conhecem o Tite, sabe da maneira que ele é amável com todo mundo e respeitoso e conversou por diversas vezes. Você não está rendendo aqui, joga aqui, não precisa marcar daqui para cá, marca só até aqui. Tudo que podia ser feito tecnicamente para deixar ele à vontade para o futebol dele fluir. Fluir, foi feito e não fluiu. Ainda Sônia contra Seroe? Bate pronto assim, Sônia, não tenho. A gente sempre falou muito no Teves, que é uma realidade para o corintiano e seria, na minha visão, uma coisa legal. Mas não tem assim uma referência. Lógico que existem jogadores referência para o Corinthians. Hoje, você fala, hoje o Paulinho está de férias aí, participou de um programa na hora do almoço. O corintiano adora o Paulinho, como eu adoro. Como diretoria, comissão técnica, ele seria uma referência hoje. Ele tem um convite para o Corinthians? Dentro do elenco. Ele tem um convite, caso a situação dele lá se torne inviável por qualquer motivo, de nós conversarmos. Isso não significa que, porque nós estamos só conversando sem número. No caso do Elias, ele tem contrato conosco. Se ele falar que não quer sair, esquece o assunto, ele vai jogar no Corinthians. Não muda nada. A proposta do Flamengo não veio, uma proposta formal nesse momento. Não, 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 não. O Flamengo se mostrou interessado pelo Elias, conversou com o Elias. O Elias falou, mas eu estou bem no Corinthians. E ele não quis falar não ao Flamengo, porque também que o acolheu. Enfim, a conversa ficou em aberta. Agora, quem resolve é o jogador. Ele só sai se quiser. Se quiser, se quiser. É um gori muito bom, ele é de Porto Alegre. Então, eu sempre converso com ele também, porque eu joguei lá e conheço ele um pouquinho mais. Então, posso falar muito bem desse garoto, que ele vai render bons frutos para o Corinthians. Aqui no Corinthians. Há muito tempo, o Tite tem a seguinte opinião. É difícil escalar muitos garotos da base em uma única partida ou em um campeonato tão difícil como o brasileirão. Todo cuidado é pouco para não se queimar uma promessa. Na defesa, Iago. No meio de campo, o campeão mundial sub-17, Matheus Pereira. Todos já venceram na base. Eu acho que todo mundo já teve essa oportunidade lá atrás, já foi em garoto. A gente sabe que é uma pressão muito grande, ainda mais tratando de Corinthians. Mas acho que desde a base dos meninos aqui já recebe essa pressão. Então, eles já estão mais acostumados. O momento deles ainda não chegou. Enquanto o Marcial vai realizar o sonho e ser titular, os outros treinam, passam o tempo livre como podem e esperam uma chance. E o Corinthians segue em pauta.